mais ou menos como que vai ser a entrada de cliente vai ser só por essa porta aqui aqui vai ficar a estrada da Assassin's Creed ela vai ficar aqui ó aqueles bancos que eu tenho na praça lá vai ficar um aqui um aqui um ali vai ficar os banquinhos de praça a gente podia trazer uma sorveteria pra cá né pra comer um sorvete então né Serjão não faz a cortina e aqui eu vou mandar fazer uma cortina com o cenário do Assassin's Creed então ela vai fechar porque aqui vai ser um depósito onde a gente vai pô mesa cadeira as coisas que a gente usa na live então vai ser um depósito e aqui eu faço uma cortina do Assassin's Creed pra galera tirar foto e tal pô a estrada do Assassin's Creed é do meu tamanho velho aí essas coisinhas aqui eu vou tirar né esse regocinho aqui egípcio deixa aí nós põe coisa aí não tô zoando vai tirar não caraca é muito grande o som duas vezes maior do que a casa atual não é duas vezes maior do que a casa atual de área útil aquilo é muito grande mas tá muito fechado tá a área útil aqui aproveitável é muito maior então por exemplo que tá reformadinho graças a Deus não vou ter os outros sacos quando ele fica caindo lá né aqui nessa lareira aqui vai ter uma TV com duas banquetas e aí vai ter os controles da Revolution que o Ed eu fiz um acordo com o Ed da Revolution então o cara vai ter aqui um Play 4 no Street Fighter o controle pra ele testar antes de comprar e aí vai ficar banqueta aqui pro cara já testar e tal vai ser uma área de teste de jogo pro cliente pro cliente né que vai ser prateleira e tal tudo prontinho o meu balcão ele vai dar aqui até lá de fora fora são nove metros de balcão vixe então vai ter que comprar mais televisãozinha daquela eu já vou já tem né rapaz todas as televisãozinha daquela branquinha ele comprou todas o balcão vai ficar aqui ó uma base pra mim aqui né mas vai mandar fazer um novo ou vai trazer aquele que tem lá aqui ele vai ser cheio vai ser um novo aí aqui essa porta ela vai tá fechada vai ter prateleira aqui não tem acesso aqui certo tá e aqui é outra parte do balcão que o Diego vai ficar nessa ponta porque daí ele me irrita só um pouco então ele fica longe de mim e dia de live como é que vai ser? Não aí beleza os balcão todos beleza e aqui vai ser prateleira aqui vão ficar os itens merchan da casa que eu mandei fazer caneca chaveiro tudo da casa do videogame vai ter aqui camiseta camiseta respeita minha doença cara muita gente perde essa camiseta velho então vai ter na inauguração da loja vai ter as camisetas respeita minha doença vai ter um cabideiro com as camisetas que eu vista a camiseta respeita minha doença galera onde é que compra? Onde é que compra? Aqui vai ficar a geladeira da coca? Boa a do Ted aqui vai ser só funcionário então essa porta vai ficar fechada só funcionário tem aqui um banheirinho comprar uma um negocinho um digital aqui pô aí bota baratinho não precisa mano a galera respeita bem aqui é um banheirinho nosso aqui vai ser aquela sala que fica o patinete pra fazer o polimento do CD pra fazer verificação se tá tudo em ordem vai ser aqui aqui vai ficar cozinha de frio ali essa porta não tem acesso só funcionário então esse local aqui é fechado entendi então esse local é nosso interno é nosso vai ser tipo um refeitório aqui tipo um refeitório então aqui a gente vai pra área do fundo aqui é a parte daqui é a garagem que vai ficar provavelmente os carros da casa ficam em quatro carros aqui no fundo aqui atrás né? É, então você vai pra lá ó ó tem que ficar uma garagem aqui também tem, tem uma garagem enorme aqui tá então cabe quatro carros aqui pra merda mano pô sem querer tipo pô o negócio tava aqui também véi mano não tem nada na casa nada não tem nada nada a única coisa que tem eu trouxe isso ontem pro Tofolório falou assim eu falei Tofolório me arruma uma pedra pra mim repor um lugar lá o Tofolório beleza aproveita e mede a sala lá que tá faltando a gente fala pro Tofolo dá pra cortar aqui ó tu não precisa fazer uma pedra assim só não tem nada na casa pô essa pedra não podia rapaz quebrou outra botei com a pedra dela você quer fazer uma mudança comigo como véi não a gente ajuda ué não bota aqui no cantinho depois a gente vê isso daí é bota aí no cantinho depois arruma arruma como não é que tava aqui no cantinho aqui virando aqui véi velho eu trouxe o suono pra cá é virou um giz não é possível um negócio desse véi não é possível um negócio desse véi pô a gente vê isso aí não vai estragar é como que eu vou medir o negócio lá agora jumento você ia medir com isso daí não mexe com a régua eu mexo com a régua eu queria saber se ele dava a altura que eu preciso ali a gente consegue botar um do ladinho no outro e tem um negócio pô mas tu é muito... eu te ajudo eu te ajudo foi sem querer mano eu vou consertar teu carrinho lá véi mano só tinha uma coisa na casa que tá fora do lugar só uma não nada a ver tizão porra eu agora tô me sentindo culpado eu vou fazer um telhado aqui e vou fechar então por exemplo o Shane vem de moto e tudo mais a gente vai usar pra guardar e tal vai ser estacionamento né então aqui... mas aqui vai ter que construir um negócio pra guardar as coisas vai vai ter que construir aqui um negócio e tal não 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 deixa eu vou chamar uma equipe uma empresa dá pra fazer um churrascão aqui tizão? não dá não aqui o churrascão não? não não dá não tem churrascão aqui não mas é tudo vegano ué tizão nada a ver mano pô já tava querendo pô chamar uns caras do defumado ali o Leandro BBQ aqui ó essa é um pouco maior essa daqui dá pra fazer um churrascão aqui na Índia essa daqui já é um pouco maior entendeu? aqui é um pouco maior aqui ela é 3x3 essa aqui é 4x3 não essa daqui dá você bota a mesa aqui dessa entrada de controle aqui e trabalha pra lá aí o que que acontece? você bota a costina esconde a porta esconde tudo com tapete pronto a TV você consegue botar aqui de boa gente tem até a instalação pra trazer aqui ó aqui é melhor pra botar um podcast mas aí cara manda pra gente desenhar um trajetinho rapidinho então aqui seria a sala do do Nightmark digamos assim aí vai ter um lugar de manutenção ali mas não vai ser pra fora só a interna é chegou tá com um negocinho vai fazer uma limpeza vai fazer a limpeza e tal é que vocês dão garantia né quando voltar algum produto pô essa é só a parte de baixo galera aqui a garagem do Toretto aqui vai ser a The Nerd que é aquela loja do Fabio da hora hein então aqui ele vai fazer um um dragual pra ele fazer estoque e a loja dele vai ser aqui externo ah ele pode tirar essas portas aqui ó guardar né tirar as portas e aproveitar pra fazer as prateleiras aqui é é já tem a prateleira então eu usei a prateleira também não já usa a prateleira só tira as portas mesmo só colocar as portas aqui ó né guarda você vai ter demônio aqui ó é olha a vantagem não não vai se esse muito louco aqui dá pra botar uma luz aqui assim ó toda hora toda hora eu pensei em fazer um tempo no Star Wars aqui meio que pendurando nas naves aham dá pra botar várias paradas né aqui é o nome de uma Powerade caraca grandão mano é uma suíte machista esse aqui né aqui é o nome de uma Powerade e aqui é uma varanda? é aqui ó rapaz eu vi uma Astro esse dia vendendo vinte conto velho ó eu sei quem é o dono da Astro aqui eu vou fazer uma proteção pros cara não se jogar não tem aquele negócio mas é pro cara ficar aqui jogando arcade trazer a família é na verdade é proteção pra criança né mano é pra uma criança não os crianças de 12 anos arteira aí não se jogar ah galera essa 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 paradinha é entrada franca né não Tizão? é entrada franca pode vir aqui ó conhece o prédio que o ratão morou e de quebra olha lá meu apartamento lá só que eu não moro mais lá não aqui rapaz essa parede eu vou fazer um painel pro cara tirar foto aham então vai ser um painelzão e tal então essa área toda eu vou pôr banquinho e isso aqui ué ainda tem um espacinho aqui mano aqui eu vou fechar também ah tá essa área aqui ó então eu vou fechar ela vai ser fechada e aqui vai ficar o depósito de peça pra máquina a máquina quando eu preciso reformar não tem a Indy lá parada sim tipo ela vai ficar aqui quebrou uma máquina tá faltando peça ela vai vim pra cá pra esse lugar vai ser um depósito mas nem passa pela porta aí passa porque ela é larga ela é mais larga que uma porta padrão vai ser esse depósito vou botar a máquina de refrigerante aqui também em cima essas duas portas ficaram fechadas aqui é uma porta do banheiro e a porta que dá pra sala mas o banheiro vai ficar fechado também aqui? vai 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 porque o banheiro vai ser acesso do outro lado aqui ó ai tem outra varanda aqui velho tem outra varanda aqui eu vou fechar também vai ser fechada já até queria mas eu vou deixar como sala de backup do Arcade sabe o que eu queria pôr aqui? só acho calma uma pump eu lembro das pump sabe aquelas maquininhas de dançar com o papezinho lá? o Dance Revolution e pump né? a pump é gigante velho e esse é o banheiro feminino aqui eu vou pôr um trocador daqueles igual de shopping e aqui é o banheiro feminino tem um espelhinho aqui espelhinho tudo certinho aqui o banheiro masculino mas você vai ter que fazer bastante coisa aqui ainda mano de obra não? não é coisa boba só essas coisas externas nem entro nada aham aqui vai ser a nova sala de cheiro e esse cofre aqui? vamos abrir? já tem a sala? nem o dono sabe assim vamos explodir nem o dono sabe assim tem um cofre lá em casa também o mesmo esquema ai ninguém sabe um chaveiro bom aí não pra abrir o cofre que tem lá em casa e aqui ele deixa? o dono deixa? eu não vou mexer não vou ter que pegar um cofre deixa que você me abri não vamos abrir todo dia tu testa um eu abro isso ai vai ter um crânio ai dentro vamos abrir esse cofre ai então essa sala é a sala do cheiro por exemplo as coisas da line sobe pra cá são empacotadas é o que a gente chama de expedição sim então assim é empacotado vai ter uma mesa do cheiro tem que fazer cobrança ai o paçoca vai ficar aqui vai fazer os pacotes vai fazer toda essa parte de expedição essa sala inteira vai ser expedição e aqui outra sala né tá aqui vai ser o que? aqui essa porta vai ficar fechada aqui vai ser a sala do pediatra ah é do pediatra lembra da coleção de Resident Evil? a gente vai gravar ela de novo ela vai vir toda pra cá né aqui vai ser a sala do pediatra só pra você ter uma ideia o pediatra vai instalar um sistema de segurança dele então assim lógico ele vai trazer a parte da coleção dele os itens mais caros claro vai ficar na casa dele e não vai trazer pra cá mas ele vai pôr uma fechadora eletrônica acesso biomédico o cara é a casa ele vai enfrescurar vai ter um cantinho só de Resident Evil é louco da hora não mano tá muito da hora ó rua Georgia 224 botar um letreiro grandão né Tizão casa do videogame fora a fora e tem que ser lá em cima porque essas árvores aqui esconde não vai ser de fora a fora aqui ó aí ó ó só um recado só tinha uma coisa solta na casa ah para mano nada a ver vários bagulho pra quebrar aí o que que tem ali ó ali é a entradinha né a entradinha da outra sala da outra sala mentira mano mentira isso aí foi tudo a gente que combinou a gente que combinou pra eu quebrar pra ficar legal no vídeo entendeu a gente combinou nós vamos quebrar isso aqui vamos